Bom, hoje é o dia de dar banho no Marley, quer dizer, a gente não mostra todos os banhos do Marley, né? Mas hoje todo mundo tem medo de tomar banho, porque a gente tá no frio, né? Imagina o meu Marley, coitado. Mas só que a gente vai mostrar pra vocês, ó, aqui tem, ó, uma bacia com água quente, tá? Água temperada pro meu Marley, pra ele não tomar banho frio. Então o Marley vai tomar banho de canequinho. Peraí, fica aqui. O Marley já tá fugindo, ele não gosta de banho, é pior que gato. O Marley, ele é assim, a gente tem que ter cuidado com ele, porque ele, quando ele não gosta das coisas, ele quer morder a gente, entendeu? Ele acha que a gente tá fazendo maldade com ele, dando banho nele. Marley, fica quietinho que você vai tomar um banho de gato. Eita, Glória! Meu cachorro vai tomar um banho é de gato, entendeu? Eu vou ir pro outro cantinho. Tá tudo já no esquema aqui, ó. Eu tô aqui. Aqui, ó, tem uma bacia com água. Agora eu vou jogando as canequinhas de água no meu Marley. Olha como é que ele fica. Ele não é fácil. Deixa que eu jogo as canequinhas. Enquanto eu jogo a água, se a bacia tivesse lá, seria bem melhor pra mim, né? Porque aí eu tava lá aqui. Eu tô aqui atrás da câmera. É, tá tomando um banho hoje. Olha, a água de meu Marley tá, ó, morninho. Vou ver se eu arrasto essa bacia pra lá. Porque ela aqui tá escondida, entendeu? E aí eu não apareço no vídeo. É, mas eu sou a mãe do Marley, né? Tô aqui me lascando todo. Tá, meu Marley? Deixa eu mostrar meu Marley tomando banho. Ó. Tá vendo? Deixa eu baixar mais aqui pra você ver mesmo. Ó. Aqui a gente tem que se virar nos 30 pra dar banho no Marley, porque não é fácil não. Mesmo quando eu tô... Ui! Mesmo quando tá tempo de calor, meu Marley não gosta, entendeu? Também vou buscar alguma coisa. Pra eu assentar, porque eu vou encher um botijão de gás aqui pra sentar. Pra jogar água no meu Marley. Ele tá quietinho, de boa vida, por quê? Porque a água quentinha, né? Vamos jogar uma água no rosto. Hein? Lá vai essa cara de pau. A gente tá... A gente tá... É... A gente tá... Meu telefone... Eu acho que tem gente... Eu não desliguei, eu não perturbe. Tem gente aqui... Querendo atrapalhar o banho do meu Marley, entendeu? Mas a gente não deixe. Pronto. Não perturbe. Vamos que vamos. Olha, o meu Marley, ele toma banho com shampoo, às vezes com sabão de coco. Você sabia que é muito bom você dar banho no seu cachorro com sabão de coco? Porque o sabão de coco, ele mata... Assim, se caso o bicho tiver pulga, a pulga fica... Ela não gosta do sabão de coco, entendeu? Ela não gosta. Aí ela vai... Ela sai desse corpo que não te pertence, né? A pulga sai do corpo do meu Marley, que não pertence a ela. Eita, agora! Será que o meu Marley tá aqui? Ó, ele até que não tá relutando muito não, porque é a aguinha quente, quem não gosta, né? Tem umas remerinhas no olho do meu Marley. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Que coisa? Vamos jogar a aguinha, banho de canequinha. Quem nunca tomou banho de canequinha na vida, hein? De caçambinho. Agora, a gente vai lavar o doce do nosso Marley. O Marley vai sair daqui um perfume. Aqui a gente mesmo cuida, dá banho, dá tudo. Se levar o Marley pra tomar banho no tosa, lá no banho em tosa, o Marley vai comer tudo que tem lá dentro. Vai avançar em todo mundo que tá na loja, entendeu? Porque meu Marley não é brincadeira, não. Ele tá gostando, né? Hoje tá no seu dia de spa. Marley tá no dia de spa. Olha, deixa eu... Não gosto de que joga no rosto. Não, não gosto. Vou jogar um pouquinho aqui nesse pescoço. Agora... Isso. Olha, tá ficando caramelo mesmo. Tá ficando bem caramelo, tirando a sujeira. O Marley tem uma manchinha aqui, assim mesmo. É. Olha o rabo dele, tá fechado. Não deixa nem lavar o orico. Eita. Vava o que vava. Pera aí. Marley, deixa de ser... Olha que tora que tá o Marley. Vocês estão vendo? Deixa eu botar... Marley. Aparece ali, galera. Diz que você tá gostando de tomar seu banho. Entendeu? Um banho desse, quem não gosta, hein? No Marley não tem pulgar, não, viu? No Marley é bem tratado. Vou jogar por debaixo. Você não consegue botar ele em pézinho, não? Pra lavar os bigulins. Os bigulins de meu Marley. Lavando os bigulins. Pera aí. Que banho bom, hein, meu? Nossa, sabe por que que ele tá assim? Eu sei, tá apertando. Tá apertando. É porque ele quer fugir, mas não pode fugir. Fica aqui. Vai lá com isso. Agora, a gente vai fazer... Ó, lavando o ferrofó. Agora a gente vai, ó, pegar a bacia. Ok, ó? A bacia de água quente e vai derramar no mar. Tá na cachoeira de água quente. Sabe aquelas águas quentinhas, vulcânicas? O cânico. Marley. Chega ele pra cá. Pronto. Tomou um banho de arromba. Isso é que é bom, hein, Marley? Nossa. Eu achei lá pra lá que ele vai se sacudir. Ó, meu marley agora vai se sacudir, galera. Vai, sacode. Sacode, Carol. Vai. Sacode. Sacode, Carol. Vai. Não vai sacudir não, hein? Sacode. Nossa, eu não queria sacudir. Vai. Isso. Sacode. Agora levanta ele pra ele dar tchau pra galera. Ó, meu marley tá agradecendo você que assistiu o banho dele. Muito obrigada. Viu, ó. Beijinho, ó. Vem. Não vem que não tem, Marley. Beijinho. Tchau. Agora meu marley vai se enxugar. E agora você fica com esse vídeo por aí. Cachorro do vizinhozinho tá latindo. Se você gostou do vídeo do banho do meu marley, compartilha, ó. E se inscreva no canal. E cuide do seu animal, ó. Tá vendo? Marley não só toma banho, mas ele também... Olha a toalha do meu marley. Olha o detalhe da toalha do meu marley. Tá vendo? É igual a sua toalha de banho da sua casa que você se enxuga. Meu marley tem toalha também. Tá pensando que meu marley é qualquer coisa? Ó. Enxugando o ouvido. Tá vendo? A gente quer mostrar pra você... A gente já ia acabar, mas a gente quer mostrar pra você os detalhes. Depois, eu vou mostrar pra você como ele vai sair voado daqui. Eu vou deixar esse vídeo mais um pouquinho. Deixa eu preparar lá o ambiente. E já volto. Deixa eu abrir o outro. Vou até tirar o telefone daqui. Você tá vendo o meu marley, né? Você tá vendo o meu marley se enxugando todinho, ó. Olha! Não pode pegar na pata que ele não gosta. Nem no rabo. Depois de uma dessa, vai tirar até uma soneca, né, marley? Mas ainda vai correr no quintal e fazer a zoeira dele. Eita, droga. Você tá vendo? Depois que ele secar, ele vai botar... Mais tarde, ele vai botar a roupa limpa dele. Né? Porque a gente já tá entrando no inverno. Então, o meu marley... Tá aí, ó. Você já viu algum cachorro ser tratado assim, desse jeito? Como um filho mesmo, né, marley? Então, banhinho de água quente. Se botar no chuveiro, ele quebra o vidro do box. Então, não pode. Porque o marley é estabanado e ele não gosta. Ó, ele tá preso ali, ó. Tá vendo? Porque senão, ele não deixa. E eu acho que ele já tá satisfeito demais, né? Nesses enxugações aí, meu marley já tá ficando, já. Meu marley tá doido pra voar igual um passarinho, né, meu marley? Olha! Eita. Agora, vamos soltar o marley, porque ele tomou banho e ele fica... Numa festividade só, depois do banho. No banho ele não fica muito, não. Mas depois do banho... Eita, boa! Não vai, não? Ih, ele só vai se você for. Vai! 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 Marley! Mar! Marley! Isso, Marley! Vai correr, vai! Vai correr pra você mostrar o seu banho, pra você... Olha como é que ele tá bonito. Tá livre, leve e solto. Tá espantado. Não quer correr, não. Não quer correr o quintal. Eita, Marley! Vem! Vem, Marley! Vem! Vem correr no quintal. Nossa, ele tá com medo porque tá ventando aqui. Marley, ó. Dá um alô pra galera. Diz, ó, muito obrigado porque vocês viram o meu banho, Marley. Ele tá lá porque o pai dele tá lá dentro. Muito obrigado, gente, porque vocês viram o meu banho, ok? É, meu banho foi bem gostoso, de água quente. E um banho delicioso. Ele tá lá porque tá vendo que o pai tá lá, ó. Olha como ele fica. Marley! Vamos! Então dá tchau pra galera, dá? Dá tchau, dá a mãozinha aqui pra dar tchau pra galera, dá? Tchau! Manda se inscrever no canal, Marley! Manda o povo se inscrever no canal da mamãe, vai? Se inscreve no canal da minha mãe. Ok? Gente, esse foi o banho do meu Marley, ok? Meu Marley tomou um banho gostoso, de aguinha quente. A gente não pode botar no chuveiro, porque se botar no chuveiro, o Marley quebra até o vidro do boxe. Então, se você gostou do banho do meu Marley, ele tá, ó, de olho no pai dele lá dentro, ó. Paulo, você tá por aí, Paulo? Você tá por aí? É porque, ó, o Marley tá aqui, ó, esperando você, ó, chegar. Ó, chega aqui no instantinho. Marley tá coçando. Será que já tá na época de... Ele tá aí, ó, esperando você, ó. Ele não tomou nenhuma atitude de nada, porque, ó, aqui, ó, tá esperando você. Você sair aqui, ó, ele tá agradecendo. Ele quer correr no dental, mas ele não corre por causa de você. Ó, a festa dele toda é com o pai dele, ó. Ei, Marley, vai, Marley. Vai correr, cadê ele? Isso, vai correr no quintal. Então, assim a gente termina o vídeo do nosso Marley, ó. Depois de um belo banho, depois de um belo banho, nosso Marley agora vai fazer xixi. Eita glória! Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha e se inscreva no canal. E aí, ó... E aí, ó, E aí, ó... O que é isso?